Olha lá, a visão, início carvalho, o nosso estilo e a nossa batucada, é o nosso triunfo, é 1995. Escuta e analisa, e dica-me alguma coisa, por amor de Deus, está tudo doce. E nisso carvalho, da doce. O Pue, a lembra de conhecer, Que o nosso pocketbra, Quacuda, e xazei atuei, Magioze, Escaiêje. Por que a lembrada de comerciar Conocoye ou agüe Conocoye ou agüe Mas de hoje é Está iê, iê, iê Sai nisso, meu pai Não mora até pra Guayupe Ligue bem nessa e visita As cacumê vai se morrer Não mora até pra Guayupe Ligue bem nessa e visita As cacumê vai se morrer Ligue bem nessa e visita 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 Por que a lembrada de comerciar Música Da doce O nosso estilo é inconfundido Música O meu nome é bem abaduê O meu nome é bem cujiguê Ele só com salva e assim O pôr lá nas caras e adoram é que Música 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 Música